Música Pessoal, quando eu soube do espaço da Debra, aqui da mãe dela no interior de Palmitos, eu fiquei encantada, não tinha como não vir prestigiar o trabalho dela, para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com elas, eles fazem feira em Palmitos, mas até na feira do município existe dificuldade para colocar os trabalhos e os produtos delas, no entanto, nós estamos, você empresário, a gente tem ido buscar na Bahia, no Norte, no Nordeste, trabalhos similares, e estamos esquecendo de dar a devida valorização aos nossos artesões aqui dessa região. Eu espero que vocês gostem do trabalho, prestigiem o trabalho, e que vocês possam, a partir de agora, estar ligando para a Débora e solicitando para ela um pouquinho desse carinho de nós para vocês. Vamos dar uma paradinha nesse vídeo? São lindos os artesanatos da Débora Schneider, né? Espero que vocês possam estar colaborando com os nossos artesões da região Oeste. É momento de fazer aquela pausa e pedir para vocês, que se estiverem gostando do canal, que possam se inscrever, né? Possam estar deixando seus likes e a sua opinião, que também é muito importante para nós. Um abraço a todos. Se inscrevam, pessoal! Clientes com a Quartesnata e Palha de Milho, quando ainda na infância, né? Mas, depois de um certo tempo, eu entrei numa associação aqui em Palmitos mesmo, de artesanato, a Palmiarte, e daí, através dessa associação, eu consegui fazer um curso de palha de milho, através da IPAG e também do Senar. Então, a gente fez esse curso, assim, aprendendo as peças, assim, mais básicas, né? E, a partir de fazer o artesanato com a palha de milho, com as fibras naturais, usando cipós, esponja, folhas e tudo que eu encontrava na natureza, eu ajuntava e também incluía nessa parte de fazer o artesanato com as fibras naturais. Então, assim, eu fui, ao longo dos anos, me construindo, né? Teve momentos em que eu tinha mais tempo pra fazer, outros momentos menos, mas sempre fui fazendo. E, porque um pouco do artesanato é isso, quanto mais que você faz, mais experiência você tem, mais melhor fica os acabamentos dos trabalhos, né? Débora, tu conhece a história dos japoneses, e dizem que os japoneses são os melhores tecelões do mundo, né? E tem tapetes que valem verdadeiras fortunas, feitos à mão, no Japão. De linha? De fio? De fio. São tapetes extremamente caros. Normalmente, você compra pelo sobrenome, porque passa de família pra família. A arte é de tecer, né? Tipo, né? E, assim, é milenar. E é o fazer que faz aperfeiçoar a técnica, né? Sim. Então, assim, a questão do artesanato é isso, é fazendo que você aperfeiçoa a técnica, né? Infelizmente, as pessoas não têm o entendimento de que as peças são únicas e exclusivas, né? Porque quando a gente fala de uma peça de artesanato, ela vai depender muito da inspiração do dia, de como tá o humor, a sensibilidade, uma série de questões relacionadas ao... Relacionadas a quem tá fazendo essa peça de artesanato. Pessoal, olha que coisas mais lindas. Olha esse aqui, todo em fibra. Olha essa cestinha. Olha que material maravilhoso que ficou essa cestinha em palha de milho. Eu amei. Aqui ela tem os detalhes, ela provavelmente trabalha tudo isso antes. Olha esse purungo com os passarinhos sentados. Pessoal, tudo é de uma delicadeza e é usando o recurso natural, é os recursos que tem no espaço onde ela está morando. Isso faz total sentido, né? Então, e aqui, ó, a matéria-prima do trabalho dela é palha de milho. A grande maioria, ela trabalha com palha de milho e com esponja. É mais palha de milho, mas olha, é a palha de milho. Basicamente, olha, isso aqui é o capim, o barbante e olha que peças lindas e delicadas que ficam. nós vamos pôr para vender no canal para valorizar esse tipo de trabalho da mulher do oeste catarinense. Olha essa peneira que maravilhosa. cipó-escada que a gente fala, famoso cipó-escada. Olha, ele dá todo um formato de escadinha. Ela utiliza muito cipó para os trabalhos dela também. Provavelmente, é que ela vai fazer uma guirlanda ou alguma coisa com as palhas e vai ficar um lindo trabalho. Aqui nós temos um licor de pêssego e ela faz um enfeite, olha só essa garrafa, toda personalizada. Então, você não vai comprar só o artesanato. Você vai comprar o artesanato e um licor artesanal produzida pela própria artista. Na verdade, isso não tem preço, né? Olha o detalhe das flores, desse trabalho que ela faz. Então, ela produz esses licores. Para vocês terem uma ideia, aqui tem mais uma garrafa de licor. Nós estamos aqui mostrando o licor, esse licor de ameixa. A embalagem é comprada. Ela faz o artesanato. O que ela utiliza, a ameixa que ela usou para fazer esse licor é produzida aqui, sem agrotóxico, sem nada. É um produto 100% natural. As fibras são naturais. Então, assim, muito amor, muita criatividade envolvida nesse trabalho da Débora. Aqui, nós temos as garrafas de vinho. Olha a delicadeza dessa garrafa de vinho. Em cima, olha. extremamente delicado o trabalho dela. É um vinho rosê, bordô. As flores. Eu vou ampliar um pouco para vocês terem uma noção maior do detalhe desse trabalho com palha nessas embalagens. é muito lindo, pessoal. Muito lindo. Muito lindo. Também, eu vou aproximar aqui a parte de cima dela, a delicadeza do trabalho. pensa agora você recebendo um presente de aniversário, de final de ano, nesse padrão, com toda essa delicadeza, engenhosidade, e saber que tudo isso veio da mão de uma camponesa, de uma pequena agricultura do oeste catarinense, que coloca todo o seu amor e toda a sua criatividade em trabalhos tão delicados. Débora, nessa garrafa tu usou o quê? É tecido do bordado? Esse ali é a juta. Então, o que for? Esse.